Amigo pescador, pescar é uma arte, gostar de pescar é um dom, e saber pescar é uma questão de inteligência. Você que está assistindo aí do seu larlo, da sua poltrona aconchegante, e que está planejando fazer sua próxima pescaria, contate o pessoal do Rancho do Pescador. Eles saberão levar vocês no lugar certo, no momento certo, para pescar o peixe da sua preferência e tornar a sua viagem mais prazerosa. Palavra de um humilde e modesto pescador. Música 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 Música